Fala aí galera, olá a todos, Fancetto Games, tudo aí mais um vídeo para vocês, vamos seguir o nosso Guitar Hero 2 aqui com as nossas músicas da faixa bônus. Para esse vídeo, eu fiz mais ou menos uma conta, vai ter dois vídeos com seis músicas e dois vídeos com sete, tudo bem? Para comportar a divisão, são 26 músicas esses, tudo bem? E depois, quando terminar tudo, nós vamos para ainda as DLCs, quais são, daquelas músicas que já aparecem no Guitar Hero 1. Então, é somente as inéditas desse Guitar Hero aqui, tudo bem? Vamos curar o Dog aqui para vocês, música difícil pra caramba, tá? Yeah! Can't talk to the level out on the street, I think it might so I can eat, yeah. Música 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 Música